Pelo menos nove pessoas morreram na explosão de carros-bomba em frente a dois hotéis de luxo em Bagdá. O ataque na noite de quinta-feira deixou dezenas de feridos. Os explosivos foram detonados nos estacionamentos dos hotéis. Um toque de recolher a partir da meia-noite, em vigor há vários anos, foi suspenso em fevereiro, depois que as forças do Iraque retomaram áreas ao redor da capital que estavam sob comando dos jihadistas do Estado Islâmico. Os hotéis atingidos neste atentado haviam sido alvo de ataques coordenados em janeiro de 2010. A ação, de cinco anos atrás, matou 36 pessoas e foi comandada pela Al-Qaeda no território iraquiano. A organização deu origem ao EI.